Gente, aqui acaba a força. Pá, pagou a recorde. Já ronca ali o gerador, é quase que instantâneo isso. Nós não podemos ficar fora do ar. Um hospital, imagina, rapaz, no meio da cirurgia, mesmo que seja de fimose, já pegou a coreba ali, o doutor vai dar o taio. Pá, paga tudo. O risco que não corre o paciente, né? Para muitos estabelecimentos é fundamental, imprescindível essa retaguarda, um motor para gerar eletricidade. Muitos supermercados utilizam empresas e já há uma ampliação do uso dos geradores até para residências. Agora, eu tenho o gerador, o que é que eu preciso fazer com ele? Cuidar bem do bicho, porque na hora que fartar a força, ele não pode falhar, né? Para esse gerador funcionar, mais de mil peças fazem movimentos mecânicos e elétricos a fim de garantir o fornecimento de energia elétrica. Neste momento de pandemia, são equipamentos como esse que podem garantir a salvação de muitas vidas. Por isso, eles precisam estar prontos para entrar em ação em qualquer emergência. Ele é utilizado justamente em situações de falta de energia. Quando a concessionária deixa de fornecer energia por curto espaço de tempo ou longo, ele entra de forma automática. Ele substitui a alimentação da concessionária. Então, ele faz o mesmo papel, fornecendo as tensões em mesmo padrão da concessionária, para os equipamentos continuarem funcionando. Para que sejam confiáveis no momento de necessidade, os geradores precisam ser revisados sempre. O objetivo é antever, preparar para o problema que possa acontecer. Então, antes da peça quebrar, eu sei que ela pode estar apresentando um sinal para isso. O tamanho do gerador depende muito do tamanho do estabelecimento. Esse aqui, por exemplo, atende um supermercado que funciona 24 horas de grande porte. Mas quando a gente fala de hospitais, são necessárias, no mínimo, duas máquinas como essa. E a revisão tem que ser diária para garantir o funcionamento da energia durante uma pane elétrica. O hospital, por ser suporte à vida, a energia elétrica no hospital é uma matéria-prima fundamental. Porque ela não permite faltar por mais de alguns segundos, dependendo, imagina que um paciente aberto no meio de uma cirurgia não pode acabar a luz. No hospital, é comum utilizar-se dois ou mais geradores, sendo que um é o principal, e os outros, o segundo, o terceiro ou o quarto, são reservas auxiliares. Eles entram, caso aquele, o principal dê problema. O Edson é técnico eletricista. Ele trabalha junto com o Leonardo, que domina a parte mecânica dos geradores. Os dois vistoriam, em média, quatro geradores por dia e avaliam as peças. Uma das funções nesse processo é medir a temperatura dos cabos para saber o que está acontecendo. Verificar o nível de óleo, o nível da água do radiador, o nível de pressão, combustível, como a máquina está se comportando, se ela está suportando a carga ou não, e se não há nada anormal. É muito importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto quanto estar fazendo preventiva num gerador no mercado, ou num hospital, qualquer de um dos nossos clientes, é uma responsabilidade muito grande. porque é fundamental, né? Assim que acaba a energia, a máquina tem que estar preparada, pronta, para poder assumir e ter o real trabalho dela, né? Não deixar o cliente, vamos dizer assim, na mão. Além de todo o cuidado com cada peça do gerador, o ambiente em que ele é instalado também precisa ser arejado e livre de qualquer outro equipamento. E a restrição de acesso é fundamental. A maior parte dos nossos geradores são fabricados aqui mesmo no Brasil. o que facilita a compra de peças vencidas ou danificadas. Cada máquina custa, em média, 300 mil reais. A manutenção sai por cerca de mil reais por mês. Na falta de energia, eu tenho que ter a garantia de que ele vai funcionar. Essa garantia só é obtida quando se tem uma manutenção preventiva implantada. manutenção preventiva. Manutenção preventiva.